A gestação de 13 semanas. Você é de onde mesmo? São Jerônimo da Serra. Atenção, São Jerônimo da Serra. Vocês são parecidos também? São. Vovó. Vovó? Duas vovó. As duas vovós de São Jerônimo também? Não, eu sou de Nova Santa Bárbara. Nova Santa Bárbara. Mas é da mesma região, da mesma linha, né? São Jerônimo, mas o que eu sou de Nova Santa Bárbara. Perfeito. Aqui nós estamos vendo o nenê, o cabeça-tronco. Pessoal, só avisando vocês que nós vamos ao vivo, vamos continuar ao vivo no YouTube. DR Silvio Mori, no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem também, nós gravamos um story, onde nós vamos estar aqui. Aqui nós estamos vendo o nenê. Nenê está pélvico, né? Parede anterior, fundo. Vovó, está acompanhando lá? O fundo do útero para cá. Então a cabeça da mamãe está nesse lado de cá. As pernas estão do lado de cá. Aqui a parede anterior, a parede posterior do útero. Aqui o... Esse pretinho é tudo água, né? Líquido amniótico. Nós vamos saber o sexo, né, Nenê? Está todo mundo curioso aí, né? Para saber o sexo, Nenê. Olha o nenê. Coisa linda, né? Olha, dá moleira até a poupança. Seria o comprimento cabeça-návaga, da moleira. Dessa região aqui até aqui, ó. Fazendo os diâmosos aqui, ó. Está medindo hoje... 6,7 centímetros. 6,7 centímetros corresponde a 13 semanas. Vixe, a bexiga da mamãe encheu, hein? Tadinha. Esse pretão aqui é tudo xixi. Bexiga da mamãe. Aqui está o útero. Aqui é a placenta, né? E o Nenê aqui dentro, ó. Cabeça para cá, cor para cá. Olha o bracinho do Nenê, o braço do Nenê. Olha o coração do Nenê batendo aqui. Vocês conhecem a Milene Costa? Minha prima. Ela está curiosa para saber o que é o Nenê. Minha prima. Milene Costa, então, está curiosa para saber o sexo do Nenê. Fica assistindo aí, prima, que daqui a pouco nós vamos falar o sexo para você. Presta atenção aqui, a região do coração do Nenê batendo aqui. Repara aqui, ó. A frequência do coração está em... 160V3 batimentos por minuto. Olha o braço perto do rosto, né? As pernas estão dobradinhas ali, mais ali embaixo. Aqui estão vendo a Nenê está entrando de bruxo aqui, a barriga para baixo. Nenê agora entrou de bruxo. Nenê agora entrou de bruxo. As costas do Nenê está para cá, né? As costas aqui, a nuca aqui, a cabeça aqui. O Nenê está bem de barriga para baixo, né? A perna de poupilha para baixo. A perna de poupilha para baixo. Vocês entenderam ali, né? Ficou um desenho esquemático. Olha o bracinho ali perto do rosto, na mão, perto da boca lá, ó. Ele está mais de barriga para baixo agora. As duas perninhas aqui para cá. Primeiro filho? Primeira. Primeira gestação? Primeira. E as vovós, tem quantos netos? Eu tenho dois. Eu tenho dois. Casal. 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 Eu tenho 18 anos. Eu não sabia. Eu sabia bem agora. Eu estou... Pessoal, fala para mim o nome, a cidade onde vocês estão falando e de quantos meses vocês estão... Quanto tempo vocês estão de gravidez? A Regiane está falando que é de Arassatuba, está de 15 semanas, Regiane. Essa paciente aqui é de São Jerônimo da Serra. Isso. Ela está de 13 semanas. Doidinha para saber o sexo. Ela é de Arassatuba, vocês conhecem também? Prima. Outra Prima. Está chutando a tremenda aqui. E a moça. E a moça também. Niki é uma pergunta do doutor. Posso trazer o dente com 25 semanas de gravidez? Você deve ir ao dentista e conversar com ele, em conjunto com o seu obstetra. Porque se você estiver tendo uma urgência dessa parte dentária, você vai ter que fazer alguma coisa. Não dá para deixar sem os cuidados, né? E aí, então, o dentista é que vai falar qual é a melhor conduta. Se vai arrancar, se vai tratar, se vai... Enfim. E essa aí, geralmente, o dentista, ele mantém a conversa com o seu obstetra, né? Para ver qual é a melhor conduta. A Camila é de Corbelia, Paraná. Está de 11 semanas. Camila. Pinho. Niquelma, 24 semanas. Maceió. Está ali. É de 17 semanas. Teresina, Piauí. Um abraço para Piauí e para Maceió, de Alagoas também. Altaneira, Ceará. Olha, Ceará Nordeste. É quem pesa aqui, hein? 18 semanas. Daniele Gomes. O James Morão falou, minha esposa. O James Morão falou, está com 32 semanas. Muito bem. Jumara, São Paulo. 16 semanas. Jú Correia. Esse nele está com 13 semanas. Nós estamos avaliando aqui a quantidade de líquido. Já medimos ali a translucência. Olha, a translucência no cal aqui. Mais uma vez aparecendo. Essa dobrinha que aparece aqui no Ops. É essa dobrinha de pretinho que fica atrás da nuca do neném aqui. Carol Beldo falou, eba, consegui vir ao vivo. Espírito Santo Pinhal, 19 semanas. Carla Belli. Silvana Legorio vai voltar aqui. Estamos aguardando. Já dá para ver com três semanas? Camila pergunta. Sim, sim. Vamos ver aqui. Bahia. Três meses. Paulo de Assis. A Ana, Aninha Pietro. Está de 12 semanas e 5 dias. A Laura de Assis. Vai descobrir o sucesso do bebê. Ah, com o doutor Silvio. Opa, beleza. Expanha. Giovanna Gonçalves. 18 semanas e 4 dias. Muito bem, Giovanna. Jú Correia. Natal está de 12 semanas e 5 dias. A Aninha Pietro. Olha o nenenzinho lá. Olha que coisinha linda, hein? Cozinha linda. Analisando a circulação do nenê. O estômago, o barco e o coração. Aquele pretinho ali. Esse pretinho aqui é o estômago, o barco e o coração. As perninhas estão ali. 13 semanas. Esse nenê está bem novinho, né? 13 semanas em cima. Olha o perfil do rosto do nenê. Cabeça, tronco membros. A Jennifer Moreira está de 15 semanas. É de 3 Marias, Minas Gerais. Ansiosa para saber o sexo, já tem uma menina. A Calita também está. A Calita Becker está ansiosa. Está de 8 semanas, 6 dias. Obrigado pela companhia pessoal. Não deixe de compartilhar também o canal com seus amigos. Todas as mulheres gostam de ver essas imagens de nenê. Principalmente as que estão pensando em gravidar ou que estão grávidas. Então não deixe de compartilhar. Doutor Silvio no YouTube. Facebook também estão no Facebook. Olha o coração do nenê batendo ali. As mãozinhas. Vamos então falar do sexo do nenê? Muito bem. Vamos lá pessoal. Vamos lá pessoal. Essa imagem está bem desafiadora para vocês, não é? Não. Estou dando muita molezinha também para vocês. Uma coxa vem assim. A nasca vem assim. E a outra coxa subindo aqui em cima. Está vindo assim. Ela fica com a menina. Primeiro filho dessa paciente aqui. Nenê do sexo, sexo. Vai começar a arder? Vai começar a arder? Vai começar a arder? Está nervosinha? Está nervosinha? Está. Sexo, 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 sexo. Sexo, 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 sexo masculino. Sexo masculino, sexo homem. Masculino? Masculino. Meninão. Esse aqui está bem mais difícil de ver. Ou pegamos uma imagem que fica mais desafiadora para vocês. Olha lá. Está muito homem nessa família, né? Parabéns. 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 Muito obrigado pessoal pela companhia. Mais um Joaquim. Fiquem. Mais um Antônio na família. Mais um Antônio na família. Obrigado pessoal. Mais uma vez pela companhia. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Tchau. Tchau. Vai. Vai. Vai assistindo. É. Bem.